O céu me mexe tanto com o presente quando ao sinto Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sou rei, você é o valor do teu coração É verdade, é verdade É verdade, é um amor É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade É verdade, é verdade É verdade, é verdade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.